E aí, galera! Quem curte o meu canal, hoje aqui, mais um vídeo, pescaria, hoje é pescaria embarcada, um rio diferente, e se você tá vendo esse vídeo, você pode ter certeza, compartilha até o final aí, pode ter certeza que deu peixe bom, viu? A pescaria foi muito boa. Ô, Roberto, aí, ó. Hoje vai dar bom, viu, pessoal? Vai dar que hoje tem peixe bom aí, viu? Esperando a jangada motorizada do mestre Cleuto Ferreira chegar aí pra gente pescar. A equipe Crazy Fischer, todo mundo aí, ó. Dodô! Dodô, o Jefferson Henrique aí, a pescaria, acompanhando a gente, meu auxiliar Henrique aqui, ó. Auxiliar! É isso aí, parceiro aí. Mas não repare na bolsinha dele, não, viu? Na bolsinha dele, não repare na bolsinha dele. Guarda aí, galera. Acompanha o vídeo aí, que vai ser show de bola, viu? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ó. Tá aparecendo aí pra você se inscrever, deixa o like, ativa o sininho, viu? Dá aquela força pro nosso canal aí, que a gente tá tentando gravar um conteúdo bacana aí pra galera. Pescaria aqui hoje, ó. Jangada motorizada do mestre Cleuto Ferreira. Aguardando aqui chegar aqui a jangada, ó. O local aqui é lindo, viu? Aqui é na... Aqui é na Barra do Ceará, ó. Vamos lá pro ponto de pesca lá, conhecido como o Baixo da Veia. Joga de bola, galera, ó. Só esperando aqui a jangada chegar, viu? Acompanha o vídeo aí, que vai ser show, galera. O sol ali nem saiu ainda. Joga de bola. Os caras aí, os companheiros aí, ó. A equipe de pesca aí, ó. Esse aqui, o Guia Azul aí, o Guia Azul aí, ó. Nem dormiu ontem, ó. Porque eu vim pescar hoje, ó. Esse aqui foi o três horas da manhã, eu tava me ligando, ó. Ficando aqui já, ó. Nossa, a jangada motorizada aí do mestre Cleuto, ó. Tá dispondo em veículo, ó, galera. Se quiser vim pescar aqui com ele aí, ó. Vou deixar o link do canal dele aí também, viu? Pra galera lá no canal do cara conferir as pescarias, ó. Cleuto Ferreira, ó. Jangada motorizada. Olha lá, que a jangada chegou. Ai. Show que bola. Olha lá na torre, oh. Já tamo aqui na jangada aqui já, galera. Olha lá, olha. Show que bola. É isso aí galera, não esqueça de deixar o seu bike aí, curtir o final, compartilhar, beleza? E dar essas forças aí pra respeito do canal. É só vocês que podem ajudar a gente aí, beleza galera? Vamos juntos, vamos na jornada já, viu galera? Aí ó. Ei Roberto. Galera, passa. Estudou aí ó. Presta aí. Não faz chegando. Não faz chegando. Não faz chegando. E aí? Essa aí é a parada, faz a mesma coisa aí, ó. Estou chegando aqui no primeiro ponto de pesca aqui, ó. Já está tudo preparado aí, ó. Olha perto aí, ó. Esse aqui já está descendo a ácora ali, ó. A inscrição vai ter um link aí Viu, 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 viu Viu, 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 viu Padi o ache, com medo, viu, viu Viu agora é o br他, com jong Viu, 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 viu Viu, viu O batata azul que o Henrique pegou aí, jogando perto de todo mundo, batata, olha. Batata azul, olha. Show de bola. Batata, não, viu? Batata não, show de bola. Olha aí, galera, o batata que eu peguei aqui, olha. Tomando batata aí, gente, olha. Show de bola, viu? Olha, bem tiro de batata, olha. Show. Show de bola, não é fake, não é fake. Vamos ver o primeirão aí, viu? Primeiro do Alberto aí, o batata azul, olha. Todo em bola. Nosso ponto de pesca aqui agora, galera, já. Está todo mundo supeito na mão. O Alberto aí está tristinho, pelo salão. Olha o outro ali, gente, dormiu, dormiu. Deixou. Aguentou não, não aguentou não. Marulho aqui, duas vezes, e aí, duas vezes. Rodou aí, olha. Um mito até o minutinho. Só, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E aí, galera, mariquitazinha aí, olha. Show de bola, viu? Pescaria agora ficou bom. Bom, então aí, galera, olha. Mais uma mariquitazinha. Show de bola, viu, ó. E a jogada do Coelho Ferreira. Vou deixar o link aí na descrição. Quem quiser contratar o que quiser contratar o serviço do homem aí, ó. Só um pouquinho de pescaria show, viu, galera. Mais uma fragzinha aí, viu, galera. Show de bola, o frag, ó. Acompanha o Viga aí até o final. Aí, pra ir mais, eu vou mostrar aí pra galera que curte a pescaria. Olha, ó. Show de bola, tá na linha, tá na tela aí pra vocês conferirem, ó. Show de bola, tá na pitando. Na jangada do Cleuto Ferreira, viu? E a pescaria do GPS aí, viu? É só dar uma pescaria certa aí, velho. Show de bola. Vou deixar o link da descrição aí, quem quiser. Só entrar em contato com ele. Tá certo, viu? Vou deixar o número dele e tudo que contato aí. Aqui, pra quem quiser. Aqui em Fortaleza, Ceará. Moreira. Vou tirar logo ela aqui. Vai acabar a última hora aí, galera. Olha só mais alto que chão aí, olha. Show de bola, viu? Só aqui no preço, na grande motorizada. Esse é o preço de batata granha, ó. Vou deixar o link do canal dele. Pra vocês conferirem a pescaria do cara. Vou deixar o contato aí, velho. Tá em contato. E pescar de poeira. Nosso preço, dentro do Ferreira. Eu peguei aqui na pescaria, ó. Só peixe show. Liga aí a sacola de peixe. Pigno, né? Só peixe bom, viu? Show de bola. Vou mostrar o peixe da galera aí. Que a galera é cheia, ó. Quem pegou foi o Jefferson, ó. Aqueles primeiros peixes que eu mostrei agora, do saco azul, fui eu que peguei. O pescador Vitor. E aqui foi o pescador Jefferson aí, ó. Os peixes dele, ó. Batatazão aí, ó. Cada batata desse aí dá meiquinho pra lá, viu? Aqui foi os peixes do... De fato. O Alberto, hein? O Alberto aí, ó. Não tem problema, mas vai dar certo na próxima aí. Altas bicoaram, batatas de graúdo, ó. Batata aqui ainda tá com o anzol na boca, ó. Quebrou o anzol, ó. Aqui foi os peixes do Dodô, ó. Dodô aí detonou também na pescaria, cumpadi. Finalizamos a pescaria aqui, estamos saindo fora. Aí o que o Dodô pegou, ó. E esse aqui foi o Henrique, ó. O Henrique pegou esses aqui, ó. Os batatazão azul, grandão aí, ó. O maior que todos. Pegou as piquaras, pegou cioba, o ayuba e pegou a mariquita. Show de bola. O Henrique aí, esses são os peixes do Henrique aí, ó. Na big boy. Tá pegando os peixeira deitado, ele. Tá finalizando aí, ó. Não se esqueça, galera. Não ajuda aí, ó. Deixa o seu like. Se inscreva aí no canal aí embaixo aí, se tá aparecendo agora pra vocês aí, ó. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha aqui. Tudo isso me ajuda, ajuda o nosso canal aí que pesca. E é isso aí, galera. Tamo junto. Show de bola. É a pescaria aí, ó. Terminada a pescaria. Foi show de bola. Muito peixe aí, a gente conseguiu pegar, viu. Aí, ó. Viu aqui os pescadores aí, ó. Jogou. E o Jefferson, o Roberto. Viu, galera. Pescaria foi show de bola. Graças a Deus. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri